Você me disse no telefone, nós vamos criar um tempo, não é a mesma coisa que uma loja, depois eu falo a respeito. E só vamos escolher a gente na lei de tela, não vamos escolher a gente de amor, não vamos escolher a gente disso, não vamos escolher a gente daqui, nem nada. Bom, a OTO, o primeiro grau, entra qualquer pessoa. Qualquer pessoa, quem quer que queira entrar, entra. A única condição é ser que é liberoso. Pode ser católico, pode ser até padre romano, pode ser budista, pode ser mago branco, pode ser mago preto também, e pode ser mago negro, não é a mesma coisa. Pode ser qualquer tipo de pessoa, inclusive agentes políticos, qualquer pessoa. Policial. Policial, poxa, até comunista pode entrar se quiser. Eu digo até comunista, porque o país está contra os comunistas, mas é porque é liberosa, a pessoa tem o direito de pensar o que quiser, de falar o que quiser, de viver como quer. Então, nós não temos o direito, pelo contrário, o que nós queremos é que as pessoas tenham esses direitos fundamentais. Então, no primeiro grau, vocês podem aceitar qualquer pessoa. Aliás, nos três primeiros graus, quaisquer pessoa. Agora, do quarto grau para cima, bom, não é que nós sejamos contra as religiões passadas, absolutamente. Mas elas vão até um certo ponto e não possam. E quando elas chegam àquele ponto, elas começam a restringir os indivíduos que pertencem a elas. Quer dizer, do quarto grau para cima, o indivíduo tem que sentir que... Ele tem que subir acima daquilo que ele aprendeu antes. Mas tem que subir por ponta própria, você está compreendendo? Então, acima do quarto grau, nós já assumimos que o indivíduo não pode, por exemplo... Não pode aceitar coisas que contradigam a liberose. Ele não pode viver num regime de vida ou aceitar um regime social que contradiga a liberose. Ele tem que lutar contra aquilo, ele tem que combater aquilo, ele tem que defender os direitos fundamentais do homem. Então, se vocês, por exemplo, forem chefe de lógica, os membros do terceiro grau têm o direito de ir à Igreja Católica Romana no domingo, se quiserem. Mas para eles chegarem a chefe de loja, eles já têm que ir deixando de ir por ponta própria. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Porque, não que haja algo de errado na fórmula mágica da Igreja Católica Romana, mas é o dogma que está errado, a ideia da conissão eterna, do pecado original, isso é que está errado, o culto do Deus sacrificado, isso é que está errado. Não há nada... Um membro do primeiro, segundo ou terceiro grau pode cultuar o Deus sacrificado, mas um membro do quarto grau já tem que perceber que essa fórmula está superada. Está compreendendo? Mas tem que perceber o quanto é do lado. Então, olha, há duas teorias do círculo mágico em magia. Como é que o círculo mágico existe? Olha, a gente espera você voltar. Eu quero esse aqui. Então, olha, tem duas teorias do círculo mágico. Bom, então tem duas teorias do círculo mágico. Vamos deixar o seu nome. Um, o círculo mágico serve para proteger vocês de influências hostis que estão fora do círculo e manter o seu círculo puro e nada de fora pode entrar. Bom, essa é a fórmula que nós chamamos do irmão negro. Nada de fora entra. Ele fica integral. Ele se restringe, né? Ele não muda. Ele fica aquilo que ele chegou a ser e não muda. Porque para você mudar, você tem que incluir em sua existência, em sua consciência, coisas que estão fora do seu círculo. Bom, essa é uma teoria do círculo mágico, que serve para proteger você. Outra teoria é que o círculo mágico serve para atrair a atenção das forças que estão fora do círculo para aquela autoridade ou para aquele nível vibratório, para aquele foco de força que você representa. E a nossa teoria é que o nosso círculo mágico é isso, a finalidade do círculo é atrair a atenção das forças de fora para que elas sejam disciplinadas e controladas e incluídas no trabalho de evolução nosso. E uma loja funciona da mesma maneira. Quer dizer, a loja tem que deixar qualquer indivíduo que queira entrar, que diga que quer viver de acordo com o liberoso. Porque a nossa espera é que o indivíduo comum perceba da lei de tela mais do que aquilo que está em liberoso. O livro da lei é complicado. O livro da lei tem versos que contradizem o significado real, contradiz o significado aparente. É, eu tenho isso, eu tenho medo agora. Isso foi feito de propósito. Então, não se espera. O que é a diferença entre lojas e... E tempo. Ah, sim. Bom, a loja não precisa estar orientada em direção à adolescência. A loja pode ser qualquer... Qualquer edifício pode ser improvisado numa loja. Bom, agora eu pergunto. E se nós, por exemplo, eu comprar um sítio aqui com um pedaço de terra e nós queríamos que... O país é diferente. Se vocês vão construir um edifício especialmente, vocês vão poder orientar em direção à adolescência. Aí é diferente. Mas não precisa. Agora, o tempo sim é que precisa. Agora, o tempo é exclusivamente para a missa agnóstica. A missa... Livro 15, a missa da O.T.O. E para o indivíduo poder rezar a missa agnóstica, ele tem que conhecer o segredo central da O.T.O. E vocês têm que chegar a concluir qual é o segredo por conta própria. Eu conheci a fórmula de consagração do pão de ovinho e do leão antigo. Mas eu travesci para ele. Essa não mudou. Quer dizer, isso não mudou. A fórmula continua mesmo. Mas aquele simbolismo da missa, o que está escondido atrás daquele simbolismo, é o segredo central do grau nono da O.T.O. Então, se vocês conseguirem o tempo, eu vou ter que ir do rio todo o domingo para oficiar na missa de vocês, até vocês criarem por conta própria, iniciar os capazes de fazer a missa. Uma coisa. Incluindo vocês mesmos. Eu creio que seria melhor vocês começarem, modestamente, fazendo apenas a loja. E deixar que os próprios membros da loja construam o templo, se eles quiserem construir o templo. Faz um negócio difícil, não dá as coisas de presente para as pessoas, não, porque eu garanto a você que você se estreta. Eles têm que conquistar essas coisas para os professores, vocês passam a loja, e se eles quiserem um templo, se quiserem a missa aos domingos, então é eles mesmos que põem o dinheiro para construir o mesmo. Então, o pessoal só dá valor àquilo que eles têm que trabalhar. O que é que é isso? É, de 8 membros da loja, são 12. Para iniciar. Para iniciar, são 12 membros. Para iniciar o trabalho, porque para fazer os rituais do primeiro e do terceiro grau, vocês põem 12 membros. 12 membros. Entendendo por isso. Somente por isso. Inicialmente, eu me enriqueciam com o boi. A loja da OTO deveria ser uma espécie de clube, além de loja, deveria funcionar não só como loja, mas como clube. Um clube normal como qualquer outro. Um clube onde vocês podem ter reuniões, onde vocês podem ter festas, onde vocês podem ter um trabalho de auxílio social mútuo, podem ter escolas. Eventualmente, a ideia é que a coisa cresça a ponto de vocês poderem construir um núcleo, como existem núcleos católicos romanos, como existem núcleos israelitas, como existem núcleos de diversas religiões em todos os lugares. Só que o Telemann é definitivamente não religioso. Telemann não é uma religião. É um método de teologia. Nesse ponto, eu acho que eu poderia dizer que Telemann é uma legítima religião, no senso da palavra religião, de religar, de união. Mas, na cena que a vontade adorna, por isso nós não podemos conseguir, nós não podemos combater quem quer que seja, nós não podemos ser contra quem quer que seja, absolutamente. Somente contra aqueles que tentam interferir com o direito fundamental, alheio, tal como está definido em língua rosa. Contra esses nós somos, e podemos ser, e temos o direito e o dever de ser. Não só para nos defendermos, só para defender os outros. Mas o sectarismo tem que ser absolutamente limitado. Agora, quer dizer, o templo em si...